Eu já derrotei violeiro satânico E no desafio era diabólico E pra apaziguar esse encontro titânico Gastou um exorcista e um chefe católico Até parecia um combate germânico E o resultado foi mesmo caótico Elinizando o sistema orgânico Sujou na viola e acabou neurótico E você, violeta? Qual é o seu nome? E eu? Você mesmo, que esse chapéu me quer trefa, parecendo um lindo chapéu Quinzinho? Chega pra cá, Quinzinho Vamos cantar uma moda? Ah, que isso Tava ouvindo vocês tocar Vocês são bons demais Eu toco bem, não Não, tocando mesmo Não, não Não, que isso Não É tão maldito Vocês trouxeram até a viola Isso não é nada não Toca vocês que são bons É, Pretinho Pra nós a noite vai ser cumprida Você me faz companhia e vigia meu sono Ai, nem estrela tem no céu A noite tá mesmo é pra assombração Eu vou dormir Dorme também, bô Cai a tarde no sertão Logo a noite vai chegar Homem larga do arado Prega a coisa e o machado Vai pro rancho descansar